Pessoal rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, vou fazer o react, mano, da música A música se chama Tigreza, Evonê Fernandes, rapaziada, equilíbrio oficial, vamos que vamos Se é Tigreza que eu tô pensando, vamos que vamos, rapaziada Que é ela? Em breve, Evonê Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Caralho, ela chegou Hoje eu baixei 70 pensando nela Eu não contei um Meu palio verde, eu tô rei E quis te dar meu sobrenome Mas você passou meu nome pro Serasa Fala safada, me deixa de cara Marquinha de fita toda bronzeada Toda semana era um em cabelo Eu investi em o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito Ganhado mais no jogo e da roleta A poça é mulher, faz o homem perder a cabeça Eu larguei A minha família eu larguei Com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais no jogo e da roleta O homem enganou bonito Com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais no jogo e da roleta A poça é mulher, faz o homem perder a cabeça A ideia da gostaria mais Me pedi lembrar umas paradas Que é uma cena aqui Que ela fazia educação física, tá ligado? Então é isso, muito bravo, mano O cara que eu tava muito orgulhinho, tá ligado? O máximo respeito O videogrupo ficou aulas Ele fez tudo pela tigreza Ficou acabando sem nada Mas é isso, deu um carrão da porra, velho Foi a porra, mano Muito bravo, gostei demais Como dava esse deixado Brincadeira essa parte lá Que eu falei lá Que, tá ligado? Nunca fiz isso, não E é isso, rapaziada Tamo junto é nóis, mano Até o próximo vídeo, fé